E agora aqui no JAI 23 as informações do Mundo na Bola, pra você que nos acompanha, vamos falar agora da equipe do Santos, pois é, o Santos tem novidade, agora já avisando a temporada do ano que vem e anunciou aí a contratação do técnico Fábio Carilli, tudo isso foi anunciado através da rede social, o presidente Marcelo Teixeira confirmou a chegada do treinador. Aos 50 anos, Carilli, que estava no Japão desde 2022, volta ao Peixe para a sua segunda passagem pelo clube. Ele dirigiu a equipe da Vila Belmiro de setembro de 2021 a fevereiro de 2022 e fala sobre a expectativa de volta à Vila Santos, que vai disputar a Série B no ano que vem. Muito feliz de voltar aqui em um lugar que eu me senti muito bem no pouco tempo que eu trabalhei, né, e retornar aqui pra mim é uma alegria muito grande, muito otimista de fazer um grande trabalho. As expectativas, os desafios, os melhores possíveis aí da gente se fechar aqui dentro, trabalhar sério, fazer uma montagem inteligente de um elenco aí pra que a gente possa dar um resultado muito importante dentro de campo. Pois é, agora é o trabalho de mercado, né, de contratação de jogadores, o Santos ainda deve fazer novos anúncios também de reforços, já visando e reajustando, na verdade, não, reajustando não, ajustando a atual realidade, uma vez que os salários, né, daqueles que disputam a Série B é um pouco diferente, é menor em relação àqueles atletas que disputam o Brasileirão. Mas tudo isso nós vamos contando pra você no decorrer aqui dos programas do JR23.